Boa noite, na nossa entrevista desta quinta-feira a gente conversa com o Fabiano Moreira, secretário municipal de agricultura e mais, a gente traz aí informações da Assembleia Legislativa, foram definidas as comissões, ainda vamos falar sobre a posse do ministro Flávio Dino no STF, o cenário político está no ar. Boa noite para você minha amiga telespectadora, boa noite para você meu amigo telespectador, estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM, nesta quinta-feira vamos falar sobre agricultura aqui em Mossoró, você que é do campo, está nos assistindo, está aqui por Mossoró, está aí na zona rural, através da internet, tem o nosso site tcmplay.tv.br, tem também o nosso TCM Box, você que nos assiste aqui de Mossoró ou de alguma zona rural e gosta do assunto, tem alguma pergunta a fazer aqui para o nosso entrevistado de hoje, já pode encaminhar através destes contatos aqui, tá? Nós temos o Instagram, arroba cenário político TCM e o WhatsApp, 98802-8941. Atenção, o WhatsApp é este aqui, ó, tá aqui, ó, 98802-8941. Aquele antigo WhatsApp, você talvez salvou aí no seu telefone, cenário político TCM, aquele é o telefone da redação, continua chegando ali as demandas e coisa e tal, mas para a redação. Para o programa, o WhatsApp é este aqui, tá? Então dá uma conferida aí, às vezes você pensa assim, mandei mensagem, o Volnubro não leu, mas eu não li porque eu não tive acesso, porque o número é este, então dá uma checada aí, cenário político, clica em cima e vê se é este final, 8941. Se for o 41, é o que eu vou ver, se não for o 41, é o que eu não vou ver, tá bom? Então, o telefone correto é este aqui, 98802-8941. Beleza? Aguarda a sua mensagem. Você que é bom de foto aí, quero ver se ele tira uma foto boa aqui da gente. Abre aqui essa imagem aqui, tô com o Fabiano do meu lado, vamos falar sobre a agricultura de Monsoró. E a gente já começa com o lançamento da edição 2024 do programa Semear, que aconteceu na manhã da quarta-feira no Parque de Exposições Armando Boá. E teve, sim, boa participação dos agricultores beneficiados com o programa de corte de terra aqui no município. O programa é realizado pela Prefeitura de Monsoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. A ordem de distribuição do óleo diesel para o corte de terras iniciou justamente no lançamento do programa. Acompanhem. Zildene disse que estava só esperando por esse momento. Ela conta que vai plantar milho, feijão e sorgo. Parte disso tudo é para o consumo de casa. Lá na comunidade dela, o assentamento Van Rosado, todos os agricultores estão na expectativa para cortar a terra e, claro, começar a plantar. Tá chovendo bem, a terra tá molhada já, nós vamos plantar e vamos esperar em Papai do Céu, né? Porque ele pode mudar tudo. E o homem da terra diz uma coisa, mas ele confunde e muda, né? E vamos esperar uma boa colheita, em nome de Jesus. Porque o agricultor já sofre tanto, então a gente precisa estar esperançoso. A nossa esperança nunca morre. Pensando nesses pequenos agricultores que a Prefeitura de Monsoró, todo ano, realiza o programa Semear, que incentiva a produção na zona rural, através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra. De acordo com a Prefeitura, neste ano, mais de 4 mil agricultores se inscreveram no programa. E cerca de 100 mil litros de óleo devem ser entregues. E para auxiliar no plantio, a Prefeitura, em parceria com algumas instituições, desenvolveu esse mapa de solos. Um documento que serve de orientação sobre o que plantar em cada região, nas 137 comunidades rurais aqui de Monsoró. Esse mapa de solo, ele é importantíssimo, porque vai dar tomada de decisão, não só para os pequenos agricultores, mas para os médios e os grandes produtores, porque ele tem a classificação e tem um diagnóstico exato do que tem naquele solo e a origem daquele solo. O SEBRAE também é um grande parceiro da Prefeitura de Monsoró, no que se refere à assistência técnica. Diversos trabalhos já foram desenvolvidos. O mais recente foi esse projeto de analisar o solo monsoroense. Todas essas ações fazem parte de um programa maior chamado Monsoró Rural, onde o SEBRAE faz parte, atuando tanto com consultorias técnicas como de gestão. Na oportunidade, participamos também desse trabalho de estudo dos solos para saber qual é a melhor cultura para ser plantada naquela localidade. Com a entrega das ordens de óleo diesel, os agricultores agora estão só aguardando a chuva daquela trégua para começar o corte de terra. De acordo com o monitoramento da Secretaria de Agricultura de Monsoró, o mês de fevereiro ficou com volumes acima da média esperada para o período, que é de 94 milímetros, mas choveu mais de 200 milímetros. O relatório semanal que ela joga está mostrando que já está abaixo de 1,5 graus, acima da normalia, ou acima do normal, e que a tendência é cair. Podendo chegar até a segunda quinzena de março, ou início de abril, já com neutralidade. Então, a neutralidade favorece chuvas na nossa região. Com certeza, na média ou acima da média. E previsões para junho é que volte a laninha. Voltando a laninha, se confirmar o que a gente está vendo no momento, nós vamos ter chuva junho, julho e agosto. Está aí. A gente vai falar sobre o CMA, sobre este estudo de solos, também sobre inverno aqui com o secretário, Faviano Moreira, responsável pela pasta da agricultura aqui de Monsoró. Um abraço aí para o Edinaldo Moreno, é o assessor da Secretaria, está acompanhando a gente, está assistindo atentamente. Amigo, você leva o selo joinha, viu? Você acessou nota 10, assim como o Ítalo aqui, que a seu exemplo é um grande também operador do Master, viu? Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Faviano Moreira. Secretário, o lançamento do programa aconteceu já na quarta-feira, agora desta semana. Qual é o balanço? Já tem números da entrega dessas ordens de óleo diesel? Boa noite. Boa noite, Vonúvio, todos que estão nos assistindo aqui no cenário político. Nós já temos um levantamento aí, desses dois primeiros dias, há aproximadamente 900 agricultores já retiraram as ordens de combustível. Isso aí já é mais do que 20% de tudo do que a gente já tem de agricultores inscritos. Está dentro do nosso planejamento que, como o inverno está favorável, como até Zilden aí na reportagem comentou, as terras estão bem molhadas, então o agricultor já quer realmente aí iniciar o corte e está dentro do planejado. E aí, inclusive, hoje já fiz algumas visitas em alguns comunidades que realizaram cortes e está tudo ocorrendo dentro realmente do esperado. O senhor fala que já foram repassadas 900 ordens. De quanto no total? Quanto é que a Prefeitura tem de investimento para o CMA 2024? Nós temos aí cerca de 4.100 agricultores inscritos, né? A adesão, o programa Corte Terra é uma adesão voluntária a partir do momento que os agricultores levam as documentações. Então, se a gente fizer o cálculo aproximado aí, 900, né? Com relação aos 4.100, a gente dá esse montante em mais de 20%. E realmente está dentro da estimativa dos números que nós estamos realizando desde 2021, pelo menos quando nós assumimos a pasta aí, que sempre o número fica entre 4.000, 4.500, e aí tem uma certa variação. E quanto que é de recurso do município? Olha, como a nossa cota total é cerca de 100 mil litros de combustível, logicamente que isso aí varia um pouco com o preço do óleo diesel que é comercializado naquele período aí. Mas é algo em torno de 600 mil reais. O óleo diesel hoje está variando ali 580, mas já tem algumas expectativas aí de aumento, né? E se a gente se consolidar, talvez chegue mais próximo dos 6 reais aí. E aí fica nesse montante aí de investimento direto do município com recursos próprios de 600 mil reais. Secretário, como é que funciona? Porque o agricultor, ele tem o cadastro na secretaria, ele recebe a ordem, e para transformar isso em corte de terra, qual é o passo a passo? Bom, é reforçando que é uma lei municipal, né? Que ela já dita todos os critérios. Então, o agricultor, ele tem que comprovar que realmente reside na zona rural, e aí os documentos pessoais. Há também um controle social, porque a gente, nós recebemos uma lista das lideranças comunitárias de cada localidade, com o nome daquele agricultor, a documentação, ela é validada, e quando ela fica ok, o agricultor já fica escrito no programa. E aí, quando o programa é lançado, como foi no caso agora de ontem, de quarta-feira, aí ele já pode retirar a sua ordem de combustível, e ele se dirige ao posto credenciado, ou muitas vezes o tratorista, que é quem vai cortar a terra, retira essa ordem de combustível e leva para a sua comunidade. Lá nessa comunidade, o agricultor, ele já tem o seu tratorista, ou o trator que vai realizar o corte. E esse tratorista também possui cadastro na secretaria. Logo após o corte, esse agricultor, ele encaminha com a assinatura dele, informando que, olha, realizei o corte, aqui minha assinatura, e foi realizado através do tratorista X. A prefeitura faz a visita posterior, com a parte fiscalizatória, comprova, e aí o agricultor, ele realmente comprovou que utilizou o óleo, e aí fica tudo ok, comprovando realmente que foi feito o trabalho aí planejado. Qual é a importância desta iniciativa, secretário? O que é que a secretaria pode constatar de benefícios aí para esses agricultores através desta iniciativa? A lei, ela é voltada para o agricultor familiar, né? Hoje, a hora do trator, o Vonúvio, no mercado, vamos chamar assim, em particular, gira em torno de 200 reais, né? Um pouco mais, um pouco menos aí. E aí, certamente, esses mais de 4 mil agricultores, a maioria deles teria dificuldade de ter esse recurso para fazer o pagamento do corte interno. Então, sem o apoio da prefeitura, sem essa política pública, a gente, o agricultor teria dificuldade de fazer a sua razão de ser, que é plantar, que é trabalhar no inverno. A maioria dos nossos agricultores fazem o plantio de sequeiro, né? Ou seja, ele é dependente do inverno. A maioria não tem irrigação, não tem poço, não mora próximo ao rio e consiga fazer algum tipo de irrigação. Então, ele é dependente das chuvas. E naquele momento que as chuvas caem, com o apoio da política pública que chega auxiliando, aí ele consegue, com esse apoio, fazer o plantio. E aí, conseguindo ter um bom inverno, bons tratos culturais, ter a produção de milho, de feijão ou de sogo, que pode servir para o consumo próprio, consumo dos animais. E, se for uma boa colheita, o excedente, ele comercializar e conseguir ter alguma fonte de renda. Então, certamente, a gente fala sem nenhum tipo de dúvida, se não fosse a ação da política pública municipal, a maioria dos agricultores não teria condição de plantar um hectare, que é o que a lei prevê. Ele poderia plantar uma área muito pequena, que conseguiria plantar manualmente. Mas aí, uma área um pouco maior, como esse hectare, realmente seria muito difícil de conseguir fazer. Estamos hoje falando sobre a agricultura aqui de Mossoró, com o secretário Faviano Moreira. Teve lançamento na quarta-feira do programa CMA. E a gente vai falar sobre outros assuntos aqui no cenário. Já estou vendo aqui que o nosso WhatsApp, 988028941, que é o WhatsApp aqui da TCM, do cenário político, já tem várias mensagens. Pessoal tirando foto aí. Obrigado, seu Aldo Ferreira. Está dizendo que tirou a foto da televisão, fiquei parecido um senador. Então, eu fiquei importante aí nessa foto, né, seu Aldo? Muito obrigado aí pela audiência. Janilson Maiado também fazendo o registro da foto. João da UPA do BH. Obrigado aí ao pessoal que sempre interage conosco aqui. E fazendo o registro da televisão. Olha a foto. É, meu irmão. Vai ficar bonito, né? É isso mesmo. Bem, vamos de informação. Aconteceu hoje, em Brasília, uma sessão solene, realizada na tarde desta quinta-feira. Flávio Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. O STF participaram da cerimônia realizada no plenário da corte, autoridades da República, convidados e familiares. Com a posse, o Supremo volta a ter a composição completa de 11 ministros. Flávio Dino foi indicado pelo presidente da República, Lula da Silva, e assume a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em 30 de setembro passado. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, segundo, na verdade, seguindo a tradição, após a execução do hino nacional, pela fanfarra do primeiro regimento da cavalaria de guardas, o novo ministro foi conduzido ao plenário, pelo ministro mais antigo, no caso, Gilmar Mendes, e mais recente, Cristiano Zanin. Flávio Dino prestou o compromisso regimental de, abre aspas, cumprir fielmente os deveres do cargo de ministro do Supremo, em conformidade com a Constituição e com as leis da República, fecha aspas, e foi declarado e empossado pelo presidente do STF. Em seguida, foi conduzido pelos dois ministros à sua cadeira no plenário. Você viu fotos aí que foram divulgadas pelo próprio STF, aí sentado na cadeira, na sua nova cadeira aí, vitalícia, ministro do STF agora, Flávio Dino, que deixou o Senado Federal, já vinha do Ministério da Justiça, já vinha do governo do Estado do Maranhão, já foi juiz federal, passou no concurso, aí é a composição completa, viu? Essa é a composição completa do STF. Já foi juiz federal, passou em primeiro lugar no concurso, e está aí o ministro Flávio Dino, querendo ou não, gostando ou não, e a gente sabe que tem muitas críticas com relação a isso, eu também tenho minhas críticas, claro, é ministro do STF. E agora a gente vai observar como é que vai ser o comportamento agora do Flávio Dino. Próxima semana, a gente vai entrevistar aqui o doutor Olavo Hamilton, advogado doutor renomado, vai falar também sobre vários assuntos, inclusive STF, e a gente vai falar, vai tentar trazer especialistas aqui para a gente analisar aí este novo quadro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Bem, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira, anunciou nesta quinta que foi definida as composições das comissões permanentes da Casa. As comissões são organismos instituídos pelo Poder Legislativo Estadual, compostos de número restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres, além de cumprir outras atribuições. Vamos conferir os detalhes na reportagem da TV Assembleia. A sessão ordinária desta quinta-feira foi aberta com o anúncio de retorno das atividades das seis comissões permanentes da Assembleia Legislativa, que já voltarão a se reunir na próxima semana. As conversas e articulações para compor as comissões permanentes da Assembleia Legislativa aconteceram durante toda a semana e nesta quinta-feira a listagem oficial foi divulgada pelo presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. A ata com os nomes será oficializada amanhã no Diário Eletrônico e a partir da próxima semana as seis comissões temáticas já podem se reunir para definição dos presidentes e vice-presidentes. Foram poucas as alterações em relação ao ano passado e segue a tradição de se manter maioria de membros da base do governo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, e maioria da oposição na Comissão de Finanças e Fiscalização. Isso é um acordo político desde que eu estou aqui, eu estou no segundo mandato, já encontramos essa composição e da mesma forma permanecerá esse ano. A comissão, a CCJ, que tem sete membros, terá cinco deputados e deputadas da base do governo, dois oposicionistas e nas finanças o inverso. Na terça-feira, está confirmada a reunião da CCJ. Irmão Moraes continuará como um dos sete membros e deverá assumir a presidência dos trabalhos este ano. A questão da escolha do presidente e do vice se dará na primeira reunião. e imagino que vai acontecer já a próxima semana, porque já temos várias matérias para apreciar nesse início de ano. Então, vamos conversar com os colegas e se entenderem que eu reúno as condições, até porque eu já presidi outras vezes, graças a Deus, deixamos uma boa contribuição. Se esse for o entendimento dos colegas, estarei para contribuir. A única alteração na CCJ foi a saída do deputado Francisco do PT, que será substituído por Jorge Soares. Francisco foi anunciado como um membro da Comissão de Finanças e Fiscalização e deverá assumir a presidência da Comissão de Educação. Eu volto à Comissão de Finanças, já fui membro titular daquela comissão. Inclusive, quando estive lá a primeira vez, fui relator do PPA. Então, para mim, é mais uma missão. E além de ir para Finanças, volto também à condição de membro titular da Comissão de Educação desta Casa, onde estive durante os quatro primeiros anos, os quatro anos do nosso primeiro mandato. Outra comissão que já está com a presidência pré-definida é a de administração, que deverá ficar com a deputada Cristiane Dantas. A parlamentar ainda continuará como membro na Comissão de Saúde. Duas comissões muito importantes de trabalho aqui nesta Casa, onde nós podemos, de fato, estar visitando hospitais, fiscalizando, cobrando do governo do Estado providências, muitos fatos que acontecem no dia a dia e que cabe à Comissão de Saúde desta Casa estar fazendo essa fiscalização e defendendo a população. No que diz respeito à Comissão de Administração, também é uma comissão muito importante, onde vamos promover audiências públicas, visitas e também chamar a população para que traga as demandas, para que o Poder Legislativo possa sim estar atuando, fiscalizando e defendendo a população. E ao longo dessa legislatura, a gente vem trazendo também detalhes das comissões da atuação dos parlamentares na Assembleia. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Fabiano Moreira, secretário de Agricultura aqui de Mossoró. secretário, quando do lançamento do CMEAR, já foi apresentado ali, como a gente viu na própria reportagem de Isaiana, mas eu queria que o senhor detalhasse aqui para a gente, sobre o solo, o estudo do solo de Mossoró na zona rural, isso para, de certo modo, também ajudar ali os agricultores. Como é que funciona? Como foi esse estudo e como é que ele funciona para, de fato, ajudar a esses produtores? Bom, mais uma ação do nosso programa Mossoró Rural é o mapa de solos, né? Ele fez a caracterização de todos os tipos de solos que existem em Mossoró. E é um projeto em parceria com a UFESA, inclusive está rendendo uma tese de doutorado, e também em parceria com o SEBRAE. E aí, Vonubro, nós fizemos um DNA, vamos chamar assim, dos solos de Mossoró, das suas diversas regiões e comunidades. Então, fizemos um trabalho de coleta, foram feitas escavações de um metro de profundidade por um metro de largura, um metro de comprimento, e aí, eram vistos as camadas de solo, retirado a mostras e levado para o laboratório. E aí, muitas vezes, o agricultor, ele tem interesse em plantar acerola na sua propriedade. Ele pode querer plantar alface, tomate, milho, feijão, melão, mas será que aquele solo reúna as condições para que essa planta realmente consiga crescer e produzir bem? Então, muitas vezes, não é o que você quer produzir, mas sim aquilo que melhor se adapta ao seu tipo de solo. E essa informação o agricultor não possui, ou não possuía. E agora, com esse mapa de solos, ele tem a condição de fazer uma escolha daquela cultura que melhor se adapta, ou, pelo menos, de fazer adubação, fazer correção do solo. Eu dou um exemplo aqui do assentamento de favela. Nós temos esse trabalho e nós entregamos com uma certa antecedência para algumas comunidades. na favela, percebeu que o solo apresentava uma característica que necessitava de utilizar um produto chamado cal, fazer a calagem do solo, para que fizesse uma correção do pH do solo. E aí, o assentamento, os agricultores adquiriram o cal, nós temos o transporte com o maquinário da prefeitura, foi feita a incorporação desse produto no solo e agora, a comunidade vai fazer o plantio de mudas de cajueiro, pelo Programa Mossoro Rural, e aí, a tendência é que esses cajueiros consigam ter o desenvolvimento, o crescimento bem mais rápido e aí, consiga ter mais eficiência. Então, esse estudo é para dar a condição do agricultor produzir mais e melhor. A agricultura é tão incerta porque a gente não sabe quando vai chover. Então, quando a gente diminui a chance de ter problema, diminui as variáveis, a gente faz com que o agricultor tenha mais condições realmente de produzir e produzir bem. Então, foi feito esse trabalho. O agricultor ali fica, rapaz, eu planto aqui, tento essa determinada produção e não dá certo, não pega. E sem entender também por que não pega ali aquela planta, né? E tem explicação no solo. Então, existe esse mapeamento de todo o solo e fizemos o mapeamento de todos os solos e aí a gente faz a sugestão para o agricultor. O agricultor quer plantar cajueiro, quer plantar melão, muitas vezes ele pode plantar naquele solo, mas esse solo necessita de algum tipo de ajuste, de correção. Ou a gente sugere em outras culturas que ele pode ter mais eficiência. Então, é a assistência técnica, a capacidade que o agricultor vai ter de produzir com orientação. E não é o agrônomo chegar e dizer como ele deve fazer. Ele vai informar baseado no estudo científico que foi validado pela universidade, inclusive vai gerar uma tese de doutorado desse trabalho. E Mossoró é terra que em se plantando tudo dá? De todos os solos possíveis das classificações, Mossoró apresenta os melhores solos para fazer a produção. Então, pelo Vaz de Caminha talvez tenha até tentado se tivesse aportado por aqui na região e tivesse coletado aqui alguma coisa, iria comprovar. Não é à toa que Mossoró produz aí praticamente todas as culturas que a gente consegue mensurar. No Rio Grande do Norte, Mossoró é top 5 de produção. Melão é top 1, não só do Brasil, mas também dos mais produtores mundiais. Então, aqui nós temos as condições ideais da agricultura em Mossoró. Bons solos, água, a capacidade técnica, a mão de obra que a Alfeza produz anualmente e há muitos anos. E aí o sangue no olho, vamos chamar assim, é a vontade de trabalhar que o nosso agricultor e a nossa agricultura mossoróense tem. E aí quando você tem as políticas públicas chegando junto, o agricultor consegue ter essas ferramentas para ter uma melhor produção, uma melhor agricultura. O agricultor, ele consegue se apropriar disso que o senhor fala? Porque tem a universidade, tem os programas da prefeitura, tem iniciativas sindicais também que são muito importantes, estão ali próximas. O agricultor, ele se apropria disso ou ainda tem aquele que sente a dificuldade de poder chegar, de poder aceitar essa colaboração? Temos, nós temos agricultores que já nos procuram, que já tem essa necessidade bem estampada e temos agricultores que possuem uma certa reserva, tem receio. Pronto, hoje mesmo eu passei boa parte da tarde numa comunidade chamada Pandela do Amaro com mais dois colegas onde a gente está fazendo aí um trabalho de cadastramento de produtores de bovino para um programa que a gente vai iniciar de inseminação artificial em vacas. Então a gente fez a visita individualmente no produtor explicando o que é o projeto para que o produtor realmente ele saiba do que se trata para saber se ele quer entrar ou não. Porque em algumas situações e em políticas passadas ele já foi, já ficou frustrado por várias situações. Então, quando a gente faz esse trabalho, mostra, alguns conseguem vir de primeira, outros, a gente tem que fazer uma segunda, uma terceira explanação para que ele realmente possa chegar junto e aí ter acesso a essa política. E a comunicação é essencial. Muitas vezes ele não consegue ir na feira do bode, na secretaria, mas está assistindo aqui o programa, tem as lideranças comunitárias para que eles possam estar tendo acesso às políticas públicas e nós temos muitas de apoio ao agricultor. Como a secretaria temos o CAF, Tarifa Verde, Outorga d'água, enfim, umas certas situações que podem favorecer o dia a dia dele. Estamos aqui falando sobre a agricultura de Mossoró com o secretário municipal de agricultura, Fabiano Moreira. Você é de casa? A hora é agora, viu? Eu vou trazer aqui as participações, mas antes, antes, eu vou lembrar você que o seu ouvido já mandou mensagem aqui, lembrando você aí que está acompanhando o cenário político, quando encerrar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, não desligue a televisão, viu? Não desligue a televisão. Deixe para mudar o canal depois que assistir o Radar Econômico. Se ouvir o Rebouças, tem muitas informações sobre o momento econômico aqui do Rio Grande do Norte, do país, logo após o cenário político. Tem o Radar Econômico, aí depois você pode botar em Renascer, mas depois do cenário político você permanece aqui na TCM, tá bom? Vamos aqui de participações, o Marcelo dos Paredões está dizendo que tem muitos buracos em frente ao Colégio Sesc. Feito o registro, viu, Marcelo? Atenção, atenção, infraestrutura aí. Vamos dar uma olhada aí nesses buracos aí em frente ao Sesc. Um abraço aí para o Janilson, tirando foto também aqui da televisão. Eu fiquei invocado, viu? Valeu, Janilson. Obrigado, viu, amigo? Isso aqui eu fiquei bom. Tem aqui mais mensagens, o G. Ilson. Ele está dizendo aqui melhor secretário que eu já trabalhei. Valeu, G. Ilson participando aqui com a gente. O G. Ilson Medeiros, quem também está aqui conosco mandando mensagem. Rapaz, que mensagem gigante é essa, meu amigo? Espera aí. Ah, ele está falando aqui sobre para a gente trazer o secretário de Educação. Meu amigo, eu já tentei trazer o secretário de Educação aqui no cenário político. Não bateu ainda as agendas quando podia no cenário, não podia com o secretário. Quando podia com o secretário, não podia com o cenário. Alô, Valéria, secretário de Comunicação. Vamos organizar. O pessoal está pedindo aqui, viu? Quem está mandando aqui a mensagem para a gente falar sobre educação, não tem um nome aqui, né? Não tem um nome, mas está fazendo uma reclamação interessante aqui com relação ao número de vagas nas escolas do município. É importante a gente falar aqui, sim, com o secretário. Boa noite, Vonulvio, o melhor programa da TV Mossoroense. Ah, rapaz, gostei aqui. Acaba elogio aqui o secretário, mas aqui eu gostei, viu, meu amigo? Quem foi aqui que mandou essa mensagem? Foi o Conrado Lopes. Valeu, Conrado, também acho, viu? O cenário político é o melhor programa da TV Mossoroense. Obrigado pela participação. Bateu o retrato também da televisão, viu? Bateu o retrato também, registro da audiência. Quem também está aqui com a gente é o seu Matias. Valeu, Matias e Elisa, no BH. Pergunte aí ao secretário quantos litros de óleo cada agricultor recebe em média. Então, secretário. 22 litros de óleo, né? Diesel, cada agricultor, né? A sua cota para receber. 22 litros e dá para fazer um bom corte? É, é o suficiente, né? Logicamente que varia um pouco de acordo com o trator, porque tem trator com rendimentos diferentes, mas isso é o suficiente, sem sobra de dúvidas, para que um trator consiga trabalhar aproximadamente uma hora. E uma hora, né, numa terra que já está limpa, vamos chamar assim, é o suficiente para ser, para cortar aí o equivalente a um hectare. Quem manda mensagem aqui também é o Cinquentinha. Cinquentinha está falando o que aqui, Cinquentinha? Vi na reportagem da TCM a situação dos moradores do assentamento Terra Prometida. Hoje fiz uma visita ao assentamento e pude constatar o estado de calamidade que vivem aquelas pessoas, que pediram para fazer um apelo ao poder público que olhem por eles. São famílias que vivem em total estado de abandono. Os barracos são de fazer dó, só vendo para acreditar. Como ali moram em média 100 pessoas, inclusive, pedem doações de alimentos. É verdade, a gente mostrou essa situação pelas imagens. Dá para a gente ter um pouco de noção, não dá para a gente saber a realidade, porque a realidade é como você fez, viu, Cinquentinha? É ir lá em loco e ver a realidade. São muitas as mensagens, vou tentar trazer aqui, tá bom? quem manda a mensagem aqui também. Carol, valeu Carol, fazendo registro aqui da audiência. Sou fã desse programa, parabéns, Vonúvio. Saudades de Carol, vocês faziam uma ótima dupla. Exatamente. E aqui eu estou... Olha a foto que ela mandou aqui, cara, estou meio que apontando para a tela. Eu estou apontando isso aqui por quê, hein, será? Ei, eu não entendi o quê, será que eu estava brigando com alguém aqui no ar, rapaz? Olha só aqui, eu estava... Valeu Carol, registrou aqui o momento, hein? Registrou aqui o momento da minha fala. Obrigado pela audiência. Josiel Torneiro Mecânico está no Alta Conceição, manda um abraço para toda a família. Obrigado pela interação aqui no nosso programa. Quem também faz registro aqui com foto e tira foto dos dois aqui, viu? Não só aqui minha, mas também do secretário. Valdemar Nunes, doutor Faviano, super secretário, capacitado, fazendo uma excelente gestão. Parabéns, Faviano. Faviano vai ser candidato deste ano aqui em Mossoró? A vereador? Eu já tenho um público muito grande no meu eleitorado, eu tenho quatro filhos, então pode ter certeza que eu já sou, já fui eleito lá em casa para tomar de conta, que é quase uma prefeitura sem ter quatro crianças numa casa hoje em dia. Ou seja, trocando em miúdos, não, não vai ser secretário. Negativo. Não vai ser candidato o secretário. Está me derrubando já, né, Bruno? Quem também manda aqui é o Luiz Ares, Luiz Ares mandando aqui mensagem direto ao Aeroporto 2, ao secretário de Agricultura. na verdade ele faz aqui uma observação, boa noite, pergunta ao convidado na Pedra Branca, ainda continua sem água, várias ruas, faz um mês que está com esse problema, não foi resolvido. Pedra Branca é zona rural, é essa? É, uma comunidade de Pedra Branca que fica ali antes do Jucuri, e aí, Luiz Ares, só uma informação, lá era um problema relacionado à Cozerne, nós contactamos a Cozerne, a Cozerne foi ontem lá no poço, era um problema no transformador que manda energia lá para o poço, ela fez um pequeno ajuste, e aí a gente agora vai fazer uma solicitação formal de aumento de carga do transformador para que possa ter acesso. Então já fizemos já os procedimentos, mas aí, nosso servidor, nosso bombeiro hidráulico na região, já nos passou que, inclusive devido a essa questão das chuvas, boa parte das cisternas já estão com volume de água suficiente, mas já foram feitos todos os procedimentos aí, na comunidade de Pedra Branca. Quem também registra aqui a audiência é a Carla Lacerda do Abolição 4, ela escreve aqui, grande secretário de Agricultura, atuante e preocupado com as questões da zona rural, grande programa de comunicação política, sou fã, obrigado, tá bom? Carla Lacerda interagindo conosco. Falando de água, secretário, a zona rural de Mossoró já está resolvida com relação à água ou vai precisar de mais chuva? Precisa-se porque a água ela é consumida continuamente e constantemente, né? Então, se você, se as chuvas pararem durante uma semana, terão algumas comunidades que vão necessitar do serviço ou da água do poço ou eventualmente até do carro-pipa. Então, minimiza o uso de água de poço, minimiza o uso de carro-pipa, mas a gente não consegue zerar, zerar totalmente. Até porque nós temos algumas situações estruturais, tem algumas residências que apresentam aí uma caixa d'água de 500 litros, de mil litros. Então, por mais que tenha chuva, como o volume que ela armazena é pouco, ela necessita de uma recarga muito constante. Então, em algumas situações, por mais que nós tenhamos chuvas, ainda necessita realmente do aporte hídrico aí pela secretaria, pelos nossos poços que nós mantemos. E continua alguma comunidade sendo abastecida por carro-pipa? Continua, sim. inclusive, o prefeito, até o final do mês de março, irá lançar, dar ordem de serviço de adutoras que vão atender as comunidades ali de Barrinha, Passagem de Pedra, Piquiri, Sussuarana, Melancias, Carmo e Barro Branco. Todas essas comunidades, mais em especial ali, Passagem de Pedra, Sussuarana e Piquiri, apresentam um volume de carros d'água, de carro-pipa semanal considerável. E aí, somente com esse serviço de infraestrutura que vai ser feito, o serviço de adutora, é que a gente vai ter a resolutividade completa e total. Então, algumas comunidades ainda apresentam-se a necessidade. Secretário, a gente falando de água, falando de corte de terra, enfim, de zona rural, a gente precisa falar sobre a perspectiva de inverno. Qual é a análise que é feita hoje sobre esse período chuvoso? A hora é agora de chuvas? É mais adiante no ano? como é que está essa compreensão por parte da secretaria? Para você ficar atentamente aí aos órgãos de previsão do tempo, de estudos do tempo, na verdade. Inclusive, a gente tem uma parceria muito importante também com a defesa civil do município, porque esse volume de água também impacta também a região aqui urbana. Bom, historicamente, em meio de fevereiro são 90 milímetros. Choveu mais de 200. Historicamente, em março, chove mais do que em fevereiro. Então, a gente aí está com a expectativa que nós tenhamos ainda um bom volume de chuvas. O plantio, ele já iniciou e aí a gente está realmente na expectativa positiva que nós tenhamos aí boas colheitas aqui em Mossoró. Então, a gente está atento para essas situações, tanto a pôr de homem do campo, como também de manutenção dos pontos mais críticos de estradas vicinais, de estradas rurais. Hoje mesmo, a gente está fazendo, fizemos hoje uma situação emergencial na estrada que liga o assentamento Maracanau. Já fazendo a previsão daqueles pontos críticos, principalmente dos ônibus escolares. As aulas municipais estão para iniciar agora no começo de março, a gente já está fazendo essa atuação para que realmente o estudante, as pessoas consigam ter um direito de ir e vir com menos dificuldade. Que é fato que pode ter dificuldade, evidentemente pode. A estrada é feita de barro, de areia, chove, então você tem algum tipo de dano. Então, a gente está atuando para minimizar essas situações também. Secretário, o senhor falava na rádio, numa entrevista já nesta semana, que agora é o período onde muitas pessoas vão se deslocar para a zona rural, não só aqui de Monsora, mas para outros municípios. A prefeitura tem se preocupado quanto a isto de fazer capacitação empreendedora para quem quer fazer ali o seu alpendre de um restaurante, enfim, a sua criação de bichos animais ali para também ser um atrativo turístico gastronômico. Existe esse tipo de preocupação também para a zona rural? Existe, sim. Nós temos alguns diagnósticos usados em Monsoró, de algumas comunidades e aí, esse ano passado, nós fizemos cursos de fabricação de popas de frutas, doces, ligados à gastronomia, ligados a artesanato, fizemos cursos aí boneca de fio, de crochê também na zona rural para que as mulheres possam também tentar trabalhar e ter também uma fonte de renda. E aí, fornecemos espaço para esses grupos nos eventos que a agricultura promove. O MCJ do Polo Arraia do Povo, Festa do Bode, Expo Frute. Então, além dessa capacitação, a gente também fornece espaço para elas estarem expondo os produtos aí. Então, logicamente, que isso é muito de acordo também com o perfil da comunidade, daquele grupo de pessoas lá. E a gente escuta e procura nossos parceiros. O SENAR é muito importante nessa linha aí. E nós já qualificamos nesses três anos de gestão aí. Já realizamos mais de 50 cursos em mostro na zona rural com a média de participação de entre 10 e 15 pessoas aí. Então, mais de 500 agricultores foram aí beneficiados com curso de eletricista, tratorista, operador de reta de escavadeira, culinária, artesanato, produção animal, produção vegetal. Então, temos essa preocupação porque é o que o consumidor pede, qualidade de produto, qualidade de serviço. Então, a zona rural também tem que ter essa qualificação para ofertar esses produtos e serviços. A zona rural de Mossoró, ela está hoje num parâmetro sustentável onde eles não precisam sair ali da sua comunidade, da sua propriedade para buscar emprego, para tentar sobreviver na rua? Alguns, sim. Então, se você pega ali o Polo Maísa, na Vila Central da Maísa você tem uma quantidade grande de serviço, por exemplo, porque nós temos muitas empresas que empregam lá. A região que você vem aqui para sair da Pareia Branca, todas as comunidades ali, tem uma grande quantidade de moradores que trabalham nas empresas que prestam serviço para a área de petróleo. Então, depende um pouco da localidade onde está aí. Alguns conseguem ter uma sustentabilidade e outras não. E para essas que não conseguem ter essa sustentabilidade e aí vem a questão do empreendedorismo, trabalhar com jovens, mulheres, capacitação para que eles criem essa condição de ter uma fonte de renda da sua propriedade. Os custos técnicos que nós temos em parceria com o Senar. Então, isso é muito importante. Estou recebendo aqui uma mensagem muito especial. O Regi Cart, um cara que eu sou fã, diretor de comunicação lá da Câmara, ele escreve o seguinte, boa noite, amigo. Realize meu sonho. Mande um alô para mim. Um abraço para você e para a Faviano, dois profissionais de excelência aqui em Mossoró em suas respectivas funções. E, claro, fã que é fã, tira foto da televisão e mostra e prova que está acompanhando aqui a nossa programação. Aqui, ó, essa foto aqui é do Regi, meu amigo. Essa aqui é especial. Obrigado, Regi Cart, direto aí da Câmara de Mossoró, diretor de comunicação da Câmara. Está em casa, claro, né? Acompanhando, assistindo aqui o nosso cenário político para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado, secretário. Faviano Moreira. A expulsão, o Vonúvio, né? E convido todas as pessoas aqui de Mossoró, na zona urbana, a visitar a nossa zona rural. A partir de agora, nós vamos ter açudes, barragens aí, com volume d'água e com a beleza que o inverno consegue trazer, que são as nossas, né? A nossa caatinga, o nosso sertão aí, muito, com aquele brilho verde lá. Então, vamos visitar, que vocês vão conhecer, a maior zona rural do Rio Grande do Norte e aquela que tem a maior quantidade e qualidade de produtos. Obrigado, secretário. Realmente, meu amigo, quando mistura cheiro de terra molhada, o verdinho, açude sangrando, galinha com aquele arroz, com graxa, não tem melhor. A zona rural é realmente aquilo que a gente gosta de estar. Boa noite a todos. Vem aí o Radar Econômico com o Viro Rebouças. Até amanhã. Um abraço.